Há nomes que são do fado Poesia e o fazem enamorado pela tua poesia Poesia é o meu nome, o fado todo o meu berço Poesia é o meu nome, o fado todo o meu berço Eu sei lá que rumo tome, se me cantas por um terço Eu sei lá que rumo tome, se me cantas por um terço Cada terço do meu fado, faz as contas do rosário Cada terço do meu fado, faz as contas do rosário Rezo a um Deus adorado, que me acerta o teu horário Rezo a um Deus adorado, que me acerta ao teu horário Se o dia antes da noite, já à noite se faz dia Se o dia antes da noite, já à noite se faz dia Seja o fado que por noite, nas voltas da poesia Seja o fado que por noite, nas voltas da poesia Se a noite me dou ao canto, tu pões o dia em escrita Se a noite me dou ao canto, tu pões o dia em escrita Cada fado é, portanto, das duas a mais bonita Corridoras moraria, o fado três em um Corridoras moraria, o fado do três em um Porque quem o fez sabia, como este não há nenhum Porque quem o fez sabia, como este não há nenhum